Agora, além de advogada, apresentadora e mulher rica, Narcisa Tamborideg também é designer de joias. Será que ela andou desenhando alguma aliança de compromisso para o namorado Guilherme Fiusa? A Socialite prestigiou o lançamento do mais novo livro do Boni. Você comprou três livros do Boni? Ah, comprei quatro para autografar, mas vou comprar quarenta para dar de Natal, porque o Boni sabe de tudo. Ele é um gênio, entendeu? Ai, que Boni. É um gourmet. Ele faz o melhor churrasco do mundo, as melhores moquecas do mundo. Ele sabe comer. O vinho, então, nem se fala. Ele é um gourmet. Então, isso daqui vale ouro. Quem tem esse livro vai comer muito bem onde é que for. Ai, que loucura. É para o ex-diretor da Rede Globo que ela liga para pedir dicas de restaurantes badalados quando vai viajar. Ele me deu mil listinhas já. Obrigada, Boni. Me deu lista de Nova York, lista de Paris, lista de Amsterdã, lista de Barcelona. Ele tem mais é que vender as listas dele, porque a lista dele vale ouro. Ai, que diamante. Ai, que Boni. Ai, que Lu. Ai, que Bruno Boni. Por falar em diamantes... Falando em diamantes, estou vendo esse brinco. Ai, você agora é designer também, né, Narciso? Ai, amanhã vou lançar uma coleção de joias. Que cara que tem essas joias? Adianta um pouquinho. The Face of Rio, joias leves, bonitas e super cool. Narciso vai fazer uma parceria com a irmã de seu namorado. Um beijo, Gisela. Como é que foi o convite dela? Ela perguntou para eu assinar a coleção Em Quatro Mãos com ela e eu aceitei. Amanhã é o lançamento da coleção Narciso. Joias, tamborindegui. Ai, que loucura. Ai, que badalo. Ai, que absurdo. Ai, que batista. Vale lembrar que Narciso e Guilherme estão juntos desde 2012. Será que nessa linha de joias há alguma para oficializar a união do casal? No meio dessas joias tem alguma aliança, uma aliança de compromisso? Não sabemos ainda. Não sabemos ainda.